Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui no povoado Soldeiro, né? Que legal, que bacana, a gente sempre visitando a região aqui do Baixo São Francisco, né? Que bom, já viemos ali de Pindoba, agora estamos aqui no Soldeiro, vamos passar no Moço Ipe, aí vai, essa é a vida da gente, que trabalha no YouTube, né? Gravar as coisas pra esse mundão pessoal assistir, né? Que legal, com o apoio do nosso membro Hamilton Cardoso, Juarez Relojueiro, Edivan, Antônio Barbosa, Luciano Silva Santo, Coroado, homem da própria Iaçolar, José Ailton Nunes, Adriano Gordo, Carlos Barbosa, Rivaldo, homem da poche, né, Jota? Também com o apoio de Zé Cícero, Maria Alves, Oceano e Sueli, Orlando Doze Tênis Clube, e também Antônio Barbosa, Antônio Santos, que ligo, Antônio Santos lá no Mujinho das Cruzes, né? E também, Dona Evaldo Rodrigues, e Francisco Santos, que agora com certeza com essa que a gente fez, ele vai ser membro do nosso canal, né? Isso, vamos mudar a câmera e vamos iniciar o nosso vídeo, né? Isso, que legal, gente, vamos hoje mostrar as casinhas de Taipa, né? Coisas que a gente não mostrou ainda, a gente mostrou as casas que pertencem à rede ferroviária, né? Já mostrou, né? E por aí, encontrando esse cara aí caminhando, alô Jota. Alô. Bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? É, esqueça do microfone, viu? Do menor, maior, sabe? É. E aqui, vamos mostrar uns trechinhos de casas de Taipa aqui, né? Isso. É umas casas que chamavam casa de pau, pau-pica, que eles chamavam, né? E é? É, era assim. E é? Porque eles picotavam o pau, enfiavam assim e faziam essas casas de Taipa, não sei agora, né? Isso. Mas aí vocês estão vendo aqui um trechinho aqui, bora mostrar aqui. Tem gente aqui. Vamos falar com a moradora ali, com Tânia, né? É Tânia o nome dela? Não, mas não é Fátima. Dona Fátima, acompanhe, leva ela para acompanhar, Jota. Fátima. Vamos lá para mostrar, né? É, vamos lá, Dona Fátima. Aqui, Fátima, vamos mostrar um pouquinho aqui da casa de Taipa. Vamos mostrar aí as casas de Taipa, né? Aqui, hein? Como é, né? Dona Fátima, como é feito aqui, ó. Como é, Jota? As casinhas de Taipa, como é feito aqui, tá vendo aí? É, como é que é as casas de Taipa aqui? As casinhas de Taipa é feitas o seguinte. Sim. Quando a gente não tem condições de fazer de bloco, vai para a mata, né? E aí, tira, ó, tira a linha, tira esteio, tira caibo, tira as varas, abre as varas no meio com facão e vai botando, ó, nas teias, entendeu? E aí, vai fazendo sempre na casa, entendeu? Cava o barreiro, entendeu? Agora vou perguntar para a senhora, é difícil a pessoa ver, faça por favor, casa de Taipa com três cômodos, né? Sempre é dois cômodos, né? Por quê? Não, aí depende a metragem. E é, né? É, porque a casa de Taipa, ela faz do mesmo jeito que a de bloco. Faz de três cômodos, faz de cinco cômodos, faz do cômodo que a pessoa quiser. Depende da metragem. Mas é segura que nem uma de tijolo, né? Ô, gente, ainda é mais do que a de tijolo, meu amigo. Porque a de tijolo tem problema de estar lachando, rachando, né? E aí vem perigo. É verdade que quando vai apilar esse barro que nós estamos aqui, né? O pessoal faz um forrozinho para... É, faz uns pambinhas de cômodo, é... É para apilar. Para apilar o barro, né? É, exatamente. Aí tem uma cachaçazinha, né? Ô, gente. Mas ninguém desarmado, todo mundo desarmado, né? Todo mundo desarmado. Deixa aquela faca lá na bodega, né? É, sim. E começa o ralaboxo, né? É, com certeza. Está vendo aí, pessoal? Mostra aí, Afan, um pouquinho na casa de Taipa. Vamos mostrar. Vamos aí, dona Fata. Dona Fata, minha leg, gostei da prensa dela, né? Olha aí, viu? As casas de Taipa aqui. Vou sair um pouquinho aqui para fora para mostrar a vocês aqui. É, muito bom as casas de Taipa. Como é que é? Fica aí, viu, Jota? Olha aqui. Olha aí, rapaziada. Olha, casinha de Taipa, olha. Olha, coisas que a gente está mostrando aqui no nosso Nordeste. Está vendo? Olha, olha outro aqui, olha. Olha outro aqui. Isso é cultura, gente. Vamos entrar aqui de novo para conversar com dona Fata, né? Que é essa mulher alegre. Gosta de dançar um samba de coco, né? Vamos mostrar outras aqui agora. Vamos mostrar outras. Vem aqui, dona Fata. Mas é bom. É bom demais, né? É bom demais. É aqui. Outra casinha de Taipa aqui, que vocês estão vendo aqui. É a rua das casas de Taipa. Rua das casas de Taipa. Foi bom criar o título do canal, do vídeo, né, Jota? Aqui, mora a gente também aí. Aqui mora não, que a dona foi embora, o dono arrumou um pouquinho. Olha aí outra aqui, gente. Aqui, outra de Taipa. Mas está fechada, né? Outra de Taipa, é. Está fechada. Estou vendo outra ali no final, né? Está aberto dela, cadê? Ela está fechada. Tem outra ali no final, né? Tem outra aqui no final. Aí tem essa aqui, tem essa aqui. Tem essa aqui também. É, vamos mostrar aqui. Aí outra aqui, a dona não mora. Aí tem essa outra aí. Tem essa outra aqui de Taipa, que vocês estão vendo, né? Estão mostrando as casas de Taipa aqui, no povoado soldeiro. É, aqui é o povoado soldeiro. Povoado soldeiro aqui, uma de Taipa aqui. Aí outra aqui, gente, outra casa de Taipa. Aí, a de Taipa. Aí essa daqui, a mulher saiu lá na casa, viajou também, mas o marido. Aí não está em casa. Ela está volta em casa, passa o dia todo em casa. Olha aí, gente, outra casinha de Taipa aqui, está vendo? É, mas aqui é bastante carro de Taipa. Aí são seguras, as casas são seguras. São, né? São, são, são boas mesmo. Vamos lá na frente, Jota, vamos falar com ela. Tem muito de novo jeito. Bora aqui na frente um pouco. Vamos lá. É verdade. É do mesmo jeito de uma casa de bloco, sabe? Segundo as informações, é mais segura do que a de bloco, porque quando ela tem qualquer coisa, ela avisa. E a de bloco não, né? Aí, não, aqui, a casa de Taipa, ela é difícil de cair. E é, né? É, ela é difícil de cair. Ela não parece fácil, não. Olha aqui de Taipa que vocês estão vendo aqui, né? Olha. Aqui, é. Mais carro de Taipa aqui, gente, olha. Ah, tem chuva. A frente aqui, que vocês estão vendo aqui, de Taipa, porta, aí. Tá vendo? As casinhas. Aqui, ela vai se destiorando, porque aí tem muitos anos que a dona feste foi embora, né? Foi embora, né? Ali é o quê? É uma rua ali no fundo da casa, não? Não, lá na rua não. Aqui é só o terreno mesmo. Bora aqui mostrar um pouquinho. Aqui vai entrar de novo aqui na casa ou não? Vamos entrar para mostrar de novo, né? Bora lá, vou mostrar essas duas aqui, aí. Isso. Bora aqui, dona Fátima. Bora aqui. Estamos aqui no povoado soldeiro, né? Mostrando as casas de Taipa, né? Povoado soldeiro. Ei, tá ali aqui. Eu tô aqui em uma casa de Taipa, né? Ei, dona Fátima, me alegre, viu? É. Ó, essa daqui, ó. Diga aí. Diga aí. Uma colega minha. Não está aí, não, né? Está não. Isso aqui é o quê? Esse fogão aí? É o fogão de nós cozinhar. Feijão. Olha. Eu mostrei aqui, Jota. O fogão, né? É aqui, a outra casa de Taipa aqui, o que está fechado, né? Está aí, está lá. Eita. Rapaz, saiu. Rapaz, saiu, rapaz, saiu. Vai aí. O problema está aqui de Taipa, né? Não tem ninguém, amigo. Não tem ninguém, né? Hoje, né? Não tem dia, assim, no final de semana a gente sempre sai, sabe? Estou entendendo. Mas, é assim, direto assim, ó. É boinha, boinha mesmo as casas. Então, boia por aqui para mostrar a outra casa de Taipa ali, né, dona Fátima? Aqui, ó. O fogão da casa de Taipa aqui, ó. É, rapaz. Olha que legal, né? Essa, né? Isso. Lá embaixo não tem nenhum de Taipa. Só por aqui mesmo, né? É, só por aqui mesmo. Aqui, é. Entrar aqui de novo, né, velho? Vamos entrar aqui de novo, gente. É verdade, né? Para a gente mostrar para vocês de novo. É, né? Casa de Taipa que a gente encontrou aqui no povoado subiu. Diz que quando o casal se casa logo novo, né? E não tem condições de comprar uma casinha, né? Exatamente. Aí vem fabricando. Vem mais para Campoclo, hein? Vai fabricando uma casinha de Taipa, entendeu? Antigamente era de paia. No meu tempo, meu pai fazia muito essas casas. Não existia tema, era telha. Aquelas casas de paia não pinga não, era, né? Não, não. Era coberta com pá de arroz. Antigamente, né? É, toda verdade. Era de pá de arroz. Mas foi mudando, né? Foi mudando tudo. Aí foi fazendo compra de telha e trabalhando nas telhas. E aí ficou a cobertura de telha. Mas continuou sempre a armadeira. O processamento do barro. Vim dizer que moia o barro para no outro dia pisar, né? Cava, faz o barreiro, né? Sim. O nome faz o barreiro bem grande. Quando ela está já em parte de tapamento, bota os enchimentos na parede. Aí vai botando os enchimentos, entendeu? Depois bota as varas, vem o arame. Mas quando não tinha nome? Amarrar o quê? Amarrava com as midobas, não? Amarrava com o imbé. Ia para o mato, tirava o moio de imbé. Imbé, tá vendo? Cipó. Cipó. Mas era cipó mole ou cipó duro? Cipó duro. Agora, aí. Ô, meu Deus do céu. C.J. eu vou dizer. Cipó duro. Agora cipó mole, né? Cipó mole não precisa. Aí fazia o quê com o cipó? Diga aí. Botava dentro d'água. Cipó? Sim. Entendeu? Que é esse cipó bem duro mesmo. E não amolecia o cipó cortadinho não, esse cipó? Tinha que quebrar ele todinho. Ó. Entendeu? Tô entendendo. Botar ele dentro d'água e vai quebrando, ó. E ele vai amolecendo para poder fazer o processo para amarrar a vara, para poder tapar. Aí hoje em dia o quê? É prego e arame, né? Hoje é prego e arame. Primeiro coloca o quê? Primeiro coloca as varas, né? É. Bota as varas, ó. E vai enchendo. Faz seu jeito aí nessa pecha aqui. Como é que faz? Faz aqui, ó. Primeiro bota aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo esse cipó aqui? Tô vendo. Aqui é o enchimento. Enchimento, né? Entendeu? Aqui é o enchimento. Aí bota ele. Quando acabar, amarra aqui a vara. Aí bota uma por aqui, outra por lá de fora. E aqui, ó. Amarra aqui. Essas daqui tá tudo soltas. E solta o barro aí por dentro. Aí já bota aqui o barro aqui dentro, ó. Nessas casinhas aqui, ó. É pra ir segurando. Pra ir segurando a parede. Faz o papel do tijolo, né? É fiche. É verdade, mas... É fiche. Eu vou dizer uma coisa, senhora. Um dia eu trabalhando ali no... Como é? Lá em Pobreira, lá nas... Como é que diz? O povoado. Como eu esqueci agora, é... A formosinha. Eu sei. Aí eu derrubei uma casa dessa pra fazer uma casa de tijolo. De alvenaria. Tinha uma jiboia dentro dela, hein? E era? Era. Dentro da parede. Dentro da parede. Ela entrou e se criou na parede. Foi a jiboia. É, existe isso mesmo. Acontece. Mas a senhora já viu jiboia ou já pegou nenhuma jiboia, não, né? Rapaz, eu já vi muito na roça. Já, né? Já. Mas teve coragem de pegar nela, não, né? Já matei uma de sacão. Não, não faça isso, não. Não faça isso, não, meu. Pelo amor de Deus. Se a gente tivesse aqui, a senhora não matava. Nós te ouvimos. Eu peguei a jiboia. Eu fiquei com medo. Ah, não morda, não. Não faz mal, não. Fiquei com medo, né? É, verdade. E aí eu ditava, vi, mas uma bicha dessa... Mas era grande ou pequena jiboia? Ah, era bem assim. A poxa estava dentro do barro, era, hein? E era? Quando derrubar a casa, era. Pronto. E essa estava morando debaixo de uma loca de um pé de cabelo. Aí vai dizer que o cara ditava, o perigo é esse, né? É, porque ela é assim, é sobre cobra, né? Sobre escorpião, né? É só o perigo de trás, é só esse. Mas se quiser, reboca, deixa ela bonitinha. Exatamente. Mas o reboco, o tempo cai, que não tem sustentamento. É só botar cal. Cal. Cimento. Olha, o reboco de parede de taipa é cimento, finza e cal. Olha, tá vendo aí o mistério? Bela ficar certo. Pronto. Falando com quem entende, né? Forte, forte, forte. Porque meu pai era feito tudo isso aqui, ó. Meu pai. Estão entendendo. Entendeu? Era feito tudo isso aqui e eu vi ele fazer. Ele juntava. Olha, é pra juntar. Não tinha casa que tinha. Porque antigamente, hoje é contrapido. E por que agora, antigamente, botava o barro? Porque não tinha contrapiso, né? Exatamente, né? Antigamente, as coisas eram outras coisas. Fazia o quê? Aguava e chamava a denta, né? Aguava e fazia aguando. Era aguando muito, com muito, muito, muito. E como... Aí dizia, pronto, vamos tirar um final de semana. Próxima semana, nós vai se reunir homem, mulher, menino, tudo. Vou fazer lá uma cachaçada. E aí, vai todo mundo pra pisar. Pronto. Todo mundo se reuniu, os vizinhos. Casado, solteiro, né? Tudo, todo mundo. Era menino, era menino. Há vez, no pisamento do barro, alguma mulher, algum casamento à vez? Algum namorico, né? Alguma coisinha. Mas no barro, o homem e a mulher pisavam junto ou era um lá e outro tava pisando? É, tinha que pisar tudo junto. Tudo junto. E o forró, comendo no centro, né? Era o forró na porta, comendo no centro. Às vezes, amanhecia o dia e a cachaçada. Era mocotô, era fata, era... Era fatura, era fatura. Hoje não, meu irmão. Hoje a pessoa vai fazer uma casa, passa a maior dificuldade. É verdade. Porque os vizinhos não têm união. Não se reúne, não tem união. É verdade. Antigamente, todo mundo era unido. Era. Hoje tá tudo diferente. Porque até as festas de antigamente eram diferentes. Era diferente, é verdade. Eu mesmo cansei de sair para as festas de santo. Não existia santo, nem festa de santo. Hoje tem a festa ali, a de São José. Não existia folia de banda, não existia negócio de frio. Isso, muito bem. Qual era a festa que existia? Não era a festa de santo. Era a Romaria. Isso. Era as procissões. As procissões, muito bem. Era a gente. É, era verdade. Entendeu? E era o quê? Era uma banda de frio. Isso, muito bem. É verdade. Isso. A tocaia e as mulheres barçambadas. Muito bem. É isso mesmo, Jota. É verdade. É o que nosso pai fala no tempo da noite. Eu vivi muito, muito, muito. Não vou mentir isso. Um exemplo, um exemplo aqui. A festa de Bom Jesus e navegando de própria. Não tá diferente da gente. Tá diferente, sim. Meu pai, nosso pai tem 96 anos. Ele fez 97. Ele disse que naquele tempo não existia negócio de banda. Hoje é pavo, não sei o quê, não sei o quê. A igreja faz a festa dela, correto. Aí vem as prefeituras, os prefeitos, para querer se aparecer. Com certeza. Prefeito para se aparecer. Aí fazem as festas dele que eu, se fosse o padre, um bispo eu não aceitava. A minha festa era religiosa. Aí acontece o quê? As igrejas ficam fechadas e os macacos no meio da rua. É verdade. Muito bem. Isso, dona Fátima. Essa é das minhas, viu? Hoje as coisas estão totalmente fechadas. É verdade. É verdade. É tudo errado hoje. Tá misturando festa com religião. Exato. Você vê as festas do mundo com religião. Se é religião, é religião. É religião, é religião. A festa é religiosa. É verdade. Então, eu mesmo azeite. Às vezes, agora mudando outra linha, às vezes o pessoal fala do que é mais quente, é difícil ter isso, o evangélico. Se é festa, é religião, é religiosa. Igualmente, se eu fosse um prefeito da cidade, eu não aceitava, não. É religiosa, é religiosa. Isso. Só pico e posição, negócio de banda, não. De banda, negócio de paro, banda da Bahia, não sei o que, isso aqui. Aí é só mesmo ganhar dinheiro. É verdade. Só ganhar dinheiro nos cantores. É verdade. Jota, essa é dona Fátima que a gente encontrou aqui no povoado soldeiro e vamos finalizar o vídeo. E aí, dona Fátima, qual a satisfação da senhora ter participado do vídeo do canal Aflânio Barbosa? A minha participação, estou muito feliz, estou muito alegre, fiquei muito agradecida por vocês e parabéns. Amém. E aí, se você quiser no canal Aflânio Barbosa, dá o likezinho, nosso pique 79988-5971-74. Manda um alô também para o nosso amigo o Pastor Cristiano também. Isso. E também a Magnólia e a Zé Claro, que todos são meus amigos. Isso. E já fui. Até logo. Até logo. Eu e dona Fátima aqui. Tchau. Tchau, pessoal.